Acabei de saber que você riu de mim E depois perguntou se eu vivi e se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você quis de fato saber Pelo sim, pelo não, abre o meu coração É melhor lhe dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aquilo que você me deu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi seu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos iguais, não mudamos jamais Tiberio e o cruel Tiberio Júnior Eu sei lá se você quis de fato saber Pelo sim, pelo não, abre o meu coração É melhor lhe dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi seu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos iguais Não mudamos jamais Não mudamos jamais Tchau, tchau